20 anos depois, a diplomacia não funcionou. Assistimos a casos concretos como a ex-secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, que antes de umas eleições legislativas veio cá, anunciou o lançamento do concurso, que foi lançado, realizaram-se as eleições e meses depois, ainda com o primeiro-ministro José Sócrates, foi anulado o concurso. Como é que os portugueses, como é que os trofenses podem acreditar neste tipo de atitudes? Isto já não vai com palavras, vai com atos.